Redmi Note 12 versus Realme 10. Qual dos dois modelos será que é o melhor? Eles podem até ser parecidos, mas tem diferença entre eles, e é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje, então, bora lá! Nesse comparativo, o Redmi Note 12 que eu estou levando em consideração é a versão chinesa, já que no momento em que eu gravo esse vídeo, ainda não temos disponível a versão global. E eu quero aqui começar falando sobre a tela dos dois aparelhos. Porque no Redmi Note 12, nós temos uma tela de 6.67 polegadas, é uma tela um tanto grande se a gente leva em consideração a grande maioria dos celulares presentes no mercado. Até mesmo se a gente for comparar com o próprio Realme 10, já que ele vem com uma tela de 6.4 polegadas. Então, o Redmi Note 12 ganhou um tamanho de tela, mas tela não é tudo, também temos que ver a resolução e o tipo de tela presente. No Redmi Note 12, nós temos uma tela Full HD+, enquanto o Realme 10 também tem uma tela Full HD+. Isso não vai ser um problema em si, já o tipo de tela entre os dois, sim, já começa a ser diferente. Redmi Note 12 tem uma tela OLED, Realme 10 tem uma tela Super AMOLED. As duas são telas excelentes, de boa qualidade, mas as telas Super AMOLED conseguem ser superiores às telas OLED. Então, Realme 10 acabou ganhando no quesito melhor tipo de tela. Já na velocidade de tela, temos uma diferença também. Redmi Note 12, ele tem uma taxa de atualização de tela de até 120 Hz, enquanto o Realme 10 só vai até 90 Hz. Sendo assim, nós temos uma experiência em fluidez melhor que no Redmi Note 12, comparado ao modelo da Realme. E você vai notar essa diferença principalmente em vídeos, que também dependendo de alguns jogos é possível ter essa notoriedade de diferença também. Ambos os modelos têm impressão digital, e eles são no botão Power. Os modelos também presentes no mercado são os mesmos. No Redmi Note 12, nós temos os modelos de 4 GB de RAM, que vai até 8 GB de RAM disponível no mercado, como o armazenamento também, de 128 a 256 GB de armazenamento. O Realme 10 é da mesma maneira. Claro que os preços entre os modelos mudam, só que em versões disponíveis no mercado é a mesma coisa. Quem é gamer, eu acredito que você não tem que se preocupar tanto se sua dúvida está entre um modelo ou outro. Por quê? Existe uma diferença entre os dois? Tem, mas vamos ver os detalhes. O Redmi Note 12, ele vem com o Snapdragon 4 da geração 1. Já o Realme 10, ele vem com o Helio G99. Em um comparativo, o Redmi Note 12, pelo benchmark da AnTuTu, o meu, ele deu a pontuação de 373.497 pontos. Enquanto o modelo da Realme, não o meu teste, porque eu não tenho o modelo aqui em mãos. Mas o teste, segundo a Kimovil, deu a pontuação de 400.086 pontos. Então você vê que tem uma diferença entre eles. Claro que também, esse modelo ao qual eu estou aqui em mãos, é o modelo com 6 GB de RAM. Talvez se fosse o de 8, a pontuação poderia variar um pouco, mas possivelmente não chegaria aos 400.000. Continuando, o sistema operacional dos dois já vem de fábrica com o Android 12 presente. Em relação às câmeras, o Redmi Note 12 tem duas câmeras na parte traseira e o Realme 10 também. Só que aqui no Redmi Note 12, a sua câmera principal é de 48 megapixels, enquanto no Realme 10, é uma câmera de 50 megapixels. Se for levar em consideração ao megapixel, o Realme 10 se sai na frente comparado ao modelo da Xiaomi. Só que na câmera frontal, isso muda bastante, porque o Redmi Note 12, ele tem uma câmera de 8 megapixels, enquanto o Realme 10, ele tem uma câmera de 16 megapixels. Então nesse comparativo, o Realme 10 vai ganhar em relação ao megapixel. Não estou necessariamente trazendo a qualidade de imagem como foco. E ambos os modelos conseguem gravar em até Full HD a 30 fps. A tecnologia presente neles, esse ponto é importante, que faz uma diferença enorme entre os dois, porque o Redmi Note 12, ele já vem com a tecnologia 5G presente, que é a tecnologia mais atual de chips de operadora. Enquanto o modelo do Realme 10, ele vem com 4G presente. E já relacionado também ao 5G, o Redmi Note 12, ele tem dois espaços para chips de operadora. Só que um desses espaços, você precisa sacrificar ele para colocar um cartão de memória, caso você queira. Diferente do que acontece no Realme 10. No Realme 10, nós temos dois espaços exclusivos para chips de operadora, e um exclusivo para o cartão de memória microSD. Temos o Gorilla Glass presente na tela aqui do Redmi Note 12, que caso você não saiba o que seja, é uma película de vidro colocada no aparelho, para evitar tantos arranhões, como também caso ocorra quedas acidentais, que a tela não seja danificada. No geral, a gente sabe que muitas vezes ainda assim, ele é danificada, né? Mas ter essa proteção é algo a mais, e temos aqui o 3 presente no Redmi Note 12, e já o Realme 10 tem um Gorilla Glass 5, que acaba sendo superior ao modelo desse daqui. E o preço, hein? Olha, o preço não muda muito entre eles. Às vezes o Redmi Note 12 você consegue encontrar um pouco mais barato, às vezes o Realme 10 vai estar um pouquinho mais barato ou mais caro. O que é mais importante para você se focar em si, é os componentes. No geral, temos pontos bons para o Redmi Note 12, temos pontos bons também para o Realme 10. Jogos, os dois vão te atender legal. Câmera, não é muito diferente assim. Tela, temos uma diferencinha ou outra, mas as duas são de excelente qualidade. No geral, todos esses pontos acabaram te atendendo. E conta para mim, o que você achou desse vídeo? Ele te ajudou de alguma maneira? Poxa, se ele te ajudou, me ajude também. Deixa o seu like, está vendo esse joinha? Vai com o mouse em cima dele, clica em cima do joinha para até mudar de cor. Aí você está dando like para mim. Poxa, isso ajuda muito a gente conseguir trazer novos conteúdos, mais pessoas também conseguir saber a diferença entre os modelos. Ficaria muito feliz então com essa sua participação, está bem? E dá uma olhadinha também no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.